Com as tecnologias digitais, a televisão ganha novas possibilidades. Mas isso redundará em democracia só se as relações políticas assim definirem. A TV digital já está funcionando há muitos anos no Brasil. Mas até agora ela não disse a que veio. Não tem grandes novidades, porque o próprio modelo que foi implantado não é um modelo que estimula muitas experiências inovadoras. A possibilidade de interação pode ser muito rica. Hoje ainda ela é bastante limitada. A gente na internet está interagindo o tempo inteiro. Eu acho que a tendência é a televisão entrar nessa toada. A TV não interativa não existe para mim. A TV sempre foi interativa. Quem escreve sente muito isso. Não só você sente aquilo como espectador e percebe o que está indo bem, como está indo a novela, como todo mundo que assiste a novela fala com você. Parentes, pessoas que trabalham na sua casa, amigos. Essa interação sempre foi muito grande. Eu diria a interatividade como uma forma de você interferir sobre o conteúdo é uma utopia que nunca se realizou e nunca se realizará. A interatividade como uma forma de escolha, sim. Eu não acho que a grade, como a gente entende hoje, vai acabar na televisão aberta. É claro que se esse mesmo canal que me transmite essas coisas ao vivo, se ele também me propuser, você pode assistir isto, isto, isto ou isto logo depois do telejornal, aí é uma opção. Quer dizer, você não precisa mais hoje estar parado na frente de uma tela de televisão acompanhando aquela grade de programação fixa que um grupo de pessoas decide. Não, você é qualquer momento, se você levanta às três da manhã, às cinco da manhã, você pode fazer a sua própria programação. Interatividade por interatividade você tem no seu dia a dia o tempo todo. E nem sempre é divertido. Tipo, caixa eletrônico é a coisa mais interativa que tem. Você fala com ele até. Ele responde, você interage e o dinheiro vem ou não vem. Na televisão, interagir com a televisão tem que ser divertido. E não pode ser só divertido para quem interage. Tem que ser divertido para quem assiste e não interage. Então, tem que parar com essa ideia de que a TV interativa vai ser algo parecido com a internet. Inclusive porque precisa se inventar o que fazer com essa possibilidade da interação, que eu acho que, por enquanto, ela é uma possibilidade técnica ainda pouco desenvolvida do ponto de vista de linguagem. Ou a televisão do futuro aprende a conviver com todos esses meios, ou ninguém mais vai ficar vendo televisão em casa, de chinelo e pijama. Quer dizer, coisas mudaram muito. E aí E aí Tchau, tchau.